Tá ficando bem interessante, né? Depois de praticamente ter marcado um fundo duplo aqui lá em setembro, ela fez uma pernada de alta em linha reta muito interessante, né? Chegou até alguns dias aqui de queda, mas que nada que ameaçasse reverter, digamos, essa perna de alta. E aí a gente já alinhou todas as medidas de novo e a gente vai desenhando um pivô de alta, né? Cadê esse pivô de alta? Esse primeiro zigue-zague aqui positivo que a gente tem, essa grande perna de alta, fizemos um pequeno pullback, e aí ele tenta com o pentoco anterior, ou seja, vai dando uma sinalização muito interessante de continuidade desse movimento de alta. Se a gente pegar, sempre que a gente tem o primeiro pivô, eu gosto de traçar objetivos, né? Então, a gente tem uma primeira perna aqui bem extensa, tá? O primeiro objetivo para esse pivô que eu vejo em Petrobras seria aqui perto dos 31,64. Em 32,30 a gente tem 50% dessa perna, ou seja, seria pegar essa perna e projetar 50% dela para cima. 32,98, ou seja, vamos rondar, 33 reais seria o objetivo principal, digamos assim, para ler por Fimonate, para quem gosta, né? Ela é 61,98. E lá nos 35,15 seria, então, a projeção de 100% dessa perna toda. Então, para ele cumprir um primeiro objetivo interessante, né? A gente tem que, pelo menos, chegar nos 31,64, seria um objetivo mais provável dele alcançar, pelo menos, com essa movimentação que vem fazendo agora o Petrobras, né? Já Petro 3, deve estar parecido, né? Elas se movem de maneira parecida. O que nós temos aqui em Petro 3? Também, pivô acontecendo, mesma coisa. Vamos projetar esse pivô aqui, tá? Primeiro objetivo ficaria lá nos 32,28, 100% ficaria nos 35,76, 33,61 seria a extensão aí de 61,8 de Fibro, então, razão maúria, né? Para quem acompanha, seria um objetivo também bem interessante. Não falei, né, em Petro 4, mas falo em Petro 3 e serve também para Petro 4. Caso o papel não dê sequência e venha perder esse fundinho anterior, onde tem o F aqui, do dia 7 de outubro, a gente desfaz esse cenário de pivô e aí ele pode entrar numa tendência mais indefinida. Mas quando a gente tem um pivô acontecendo com um volume interessante, com as médias alinhadas, vindo pelo menos de alguma das médias, temos uma boa chance de chegar, pelo menos, nesse primeiro objetivo antes dele querer mostrar algum sinal de reversão que venha querer perder o fundo. Então, acredito que tem a boa chance de testar o 32,28, mas para quem é trader, quem apostou no pivô, cuidado se ele vier voltar abaixo dos 28,70, pois aí pode desfazer, pelo menos no curtíssimo prazo, esse cenário aqui mais otimista.